Deixa eu mostrar pra vocês aqui Na Aragaças aqui Temos o Cristo Redentor Agora, o mesmo Cristo que Nós temos lá na Barra do Gastro, lá no alto Nós temos ele aqui agora Na rodatória aqui da Aragaças Gente, ficou lindo demais aqui Mais uma obra do prefeito De Aragaças, olha lá Ficou bonito mais esse lugar aqui Olha pra vocês, hein Aí, ó, pintadinha a calçada Aí, gente Vamos dar uma olhada no Cristo aqui mais perto Vamos dar uma olhada no Cristo aqui mais perto Aí Que Deus abençoe a Aragaças Vendo Aí, gente Aí, ficou legal, hein Só sete e noventa e nove o quilo Na casa de carne É o Cristo de Aragaças agora É isso aí, gente Mostrando pra vocês aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui Aqui é lindo o lugar Tá bem cuidado agora É isso aí, prefeito Tá bem cuidado aqui agora É... Isso que dá cartão postal As pessoas tiram foto E muita gente vai vir tirar foto aqui Aí Calçada tá pintadinha, ó, gente Calçada tá pintada E aqui, ó É o treino de Aragaças É lindo demais o lugar, gente Aí É muito bonito aqui Olha lá As carretonas chegando Aqui é lindo de maior lugar, gente Aqui mais na frente ali Tem o anel viário também Mas eu tenho vídeo de lá também É só vocês clicar lá Que vocês vão ver Tem o viaduto lá Muito bacana Aí Esse é o trevo de Aragaças Aí Gente, tá bem cuidado A pracinha aqui agora, hein Agora só falta mesmo cair água Começar a chover mesmo Começar a chover Gente Isso aqui acaba bonito demais Porque aí a grama já tá bem verdinha Olha as carretonas É lindo demais Aqui Olha as carretonas Mira Olha lá Isso aqui é a pracinha Do trevo de Aragaças Até que a grama tá verdinha Olha aí Mostrando pra vocês aqui, gente Acho que ficou lindo demais Show Essa obra aqui é a obra Que o prefeito Fez o É isso aí Nosso prefeito Galvão Um dos melhores prefeitos Nós temos que ir em Aragaças Até hoje Vou falar o que quiser Mas Só dele ter arrumado Essa avenida nossa ali Que tava um calço, hein Já perderam vida Naquela avenida ali E graças ao prefeito Graças ao prefeito Hoje nós temos um asfalto novo ali No centro da cidade Até na ponte É isso aí, gente Mostrando pra vocês Um pouquinho Do trevo de Aragaças Olha a paisagem Que lindo aqui Isso aqui, ó Olha os carros chegando É isso aí Um abraço a todo mundo aí Antônio Augusto Lopes Kinnan Um abraço a todo mundo aí Dá uma forcinha lá, gente No YouTube Dá um estragando no Facebook Dá uma aquela forcinha lá no canal Ok? Um abraço a todo mundo aí